Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos lá. Bom pessoal, estamos num momento histórico para o Bitcoin. A aprovação do primeiro ETF de Bitcoin dos Estados Unidos fez o preço da maior criptomoeda no mercado atingir níveis que eu chamaria de interessantes. E com analistas acreditando que o criptoativo pode até mesmo chegar a 100 mil dólares apesar das correções. Mas galera, o fundador e CEO da Pantera Capital, Dan Marhead, disse que embora o Bitcoin possa subir ainda 100%, ele será superado pelo mercado de altcoins, que terá uma valorização muito maior que a criptomoeda. Em uma edição recente da carta blockchain da Pantera, o chefe da empresa de gestão de ativos digitais escreve as principais citações de Dan Marhead da conferência SOLT 2021 em Nova Iorque. Durante a conferência, Marhead disse que embora a sua empresa tenha lucrado muito com a BTC, enfatizou que a maioria dos ganhos futuros com criptomoedas virá de investimentos em altcoins. Minha perspectiva é, Bitcoin tem sido incrível. A Pantera Bitcoin Found aumentou 67 mil% desde o início. No entanto, acho que a maioria dos ganhos futuros será de tokens fora do Bitcoin. Sei que isso soa herético para algumas pessoas aqui, mas essa é a minha opinião profissional. Para justificar a sua opinião, Marhead compara a ascensão do Bitcoin e de seus concorrentes com o boom da indústria de tecnologia no final dos anos 90. É como dizer em 1998 que a maioria dos ganhos futuros com tecnologia viria de fora da Microsoft. Na época, a Microsoft valia 218 bilhões, a Apple 3,5 bilhões, a Amazon valia 2,2 bilhões, Google e Facebook nem existiam. Nos anos posteriores, a Microsoft teve um ótimo desempenho. Aumentou 10 vezes. No entanto, 80% dos ganhos de tecnologia nessas 5 ações vieram de fora da Microsoft. Essa é a visão que eu tenho aqui. Acho que o Bitcoin vai subir cerca de 10 vezes e é um ótimo investimento. Mas acho que o portfólio mais amplo com altcoins terá um desempenho superior. Bom, pessoal, isso é simples. Quanto mais nova uma moeda for, maior a probabilidade de uma variação brusca em um curto período de tempo. Então, se o Bitcoin é a criptomoeda mais velha, pelo menos nos parâmetros que ela mesma definiu dentro do significado de criptomoeda, pela lógica, ela tende a, com o tempo, de fato, seguir o mesmo padrão para o mercado cripto do que hoje é o ouro para o mercado tradicional. O Bitcoin é o porto seguro em que todo mundo que for esperto vai ter um pouco. O cara pode até ser holder de Cardano, Solana ou ainda alguma moeda muito doida, mas no final das contas vai ter uma quantia mesmo que pequena de Bitcoin. Então, o Bitcoin vai ser o vilão quando o mercado todo subir muito, porém será o herói quando o mercado todo cair. A sua oscilação será cada vez menor com o passar dos anos. A tendência do Bitcoin para o momento em que ele fizer parte do mainstream é se aproximar cada vez mais das stablecoins. Então, muita gente ainda vai falar muito mal do Bitcoin, pois não possui contratos inteligentes, só funciona como reserva de valor. Vão dizer que ele não vai mais alcançar os patamares de valorização como antes. E tudo isso é verdade, mas é justamente uma oscilação menor e será apenas reserva de valor que fará dele um ativo tão forte para aqueles que desejam proteger o seu capital. Bom, e deixando as especulações de lado, para quem quer saber quais moedas fazemos Holder aqui no canal, segue a nossa lista, até porque quanto mais gente sabendo dessas moedas, melhor. Bom, então tem umas que talvez saiam dessa lista e outras que talvez entrem, mas por enquanto estamos assim. 50% em Bitcoin, 10% em Adacardant e os outros 40% mais ou menos divididos nas seguintes moedas. AVAX, BNB, Chilis, Polkadot, Ethereum, Shilink, Solana, Perpetual Protocol, VeChain, Airwave, Alice, BetaFinance, AXS, Alpha e Badger. E você? Coloca aí nos comentários para a gente quais moedas você acredita que vão valorizar. Então, se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e até mais. Tchau, tchau.